E aí, Sampaoli, eu confesso que foi uma das grandes coisas que enrolaram no Brasil, eu diria, até fora do futebol, a energia que Sampaoli trouxe para todos nós, né? Ele pedalando, ele andando de patinete, jogando futebol, trazendo o molecada da árvore para dentro da casa dele, mostrando um coração imenso, um coração enorme. Acabou esse casamento com o Santos. O Santos segue, imenso, e o Sampaoli também vai seguir a vida dele, mas com muitas polêmicas, Fabinho. É uma pena para o Santos, para a cidade, para o Sampaoli. É uma pena que as coisas tenham acabado assim, porque o Sampaoli poderia ter sido campeão brasileiro pelo Santos, se não existisse este Flamengo absurdamente fora da curva, que eu acho que dificilmente a gente vai ver se repetir no futuro próximo. Essas coisas acontecem de vez em quando no futebol, mas não acontecem com muita frequência. Hegemonias podem se estabelecer, mas eu não sei se isso vai acontecer no Flamengo, porque hegemonias no futebol brasileiro, essas não são tão comuns como, por exemplo, na Espanha, como na Itália, como na Alemanha, onde o trabalho com o futebol é um pouco mais sério. E aqui no Brasil, os clubes estão sempre sujeitos às burrices, às burradas e às bobagens de seus dirigentes. Então, não dá para cravar que o Flamengo vai ser isso o tempo inteiro. E o Sampaoli poderia ter sido campeão brasileiro com a campanha que ele fez, com esse time modesto que o Santos tem. Agora, você tem razão, Jackson, eu acho que muito mais do que o resultado esportivo do Santos, o Santos não ganhou nenhum campeonato, né, Eugênio? No fim das contas, acabou perdendo o todo. E teve uma eliminação, por exemplo, que foi patética, né, na Sul-Americana, para um time pequeno do Uruguai, o River Plate do Uruguai e tudo mais. Mas mesmo assim, ele se manteve no cargo, não houve pressão, a torcida se apaixonou pelo Sampaoli, ele passou a ser admirado pelo Brasil inteiro, pelas torcidas do Brasil inteiro, mas a relação que ele estabeleceu com a cidade de Santos e com a população de Santos, para mim, é o que é mais significativo nesse ano, no que diz respeito a coisas legais, como você falou. A história de pegar a molecada, os meninos da árvore, e trazer para dentro do clube, levar para sua casa, tirar foto com os meninos, chamá-los de os melhores amigos, os mais leais que ele fez no futebol, o Sampaoli revelou uma personalidade que a gente não conhecia, eu pelo menos não conhecia, né? E então é uma pena, é uma pena porque se tem um clube no Brasil que tem uma história bonita, e que ele conhece, né? O Sampaoli sempre fez muitas reverências à história do Santos, se tem um clube assim, com essa característica, é o Santos. E eu acho que seria muito legal se ele pudesse continuar. Agora, deve ter acontecido algum atrito muito pesado. A informação é essa, viu, Flavinho? Deve a reunião ontem cedo, e o Sampaoli disse para pessoas próximas, de que ele levou o tom, viu, Eugênio? Ele realmente perdeu um pouco ali... Perdeu a linha. A linha, só que não pediu demissão. Não pediu demissão. Só se fosse uma mosca, estivesse lá dentro da reunião, para saber exatamente o que foi que aconteceu no tete-a-tete do Sampaoli com o presidente Pérez. Mas, o que a gente sabe de fora é que não dá mais, que esgotou, que chegou a um ponto, a relação não vai continuar. Se ele pediu demissão, se o Santos o demitiu, o que vai acontecer depois? Os advogados vão discutir lá nos tribunais. Mas o fato é que não houve bom senso, não houve equilíbrio entre as partes, tanto do Sampaoli quanto do presidente do Santos, para que chegassem a um acordo de cavaleiros. ou pela permanência dele, ou pela saída dele. Ambos perderam a paciência um com o outro. Isso nunca é legal. Sempre, no argumento, as coisas são mais legais, mais bonitas e mais fáceis de serem resolvidas. Com certeza. A gente vai colocar a nota oficial do Santos de novo, porque é importante essa nota. Essa nota, ela diz, categoricamente, que o Sampaoli pediu demissão. Pediu demissão. Essa nota, ela foi emitida ontem à noite. Sim, 11h40. É, faltando poucos minutos para virar o dia. Sim. Porque, no dia de hoje, o Sampaoli poderia sair do Santos sem pagar nenhum tipo de multa. Isso é a informação que rola, né? Informação que rola. Sim. Tem a informação que essa multa já havia sido retirada. Exatamente. Tem a informação que essa multa segue. Aham. E aí... E aí a gente vai esperar o Santos ou o Sampaoli se pronunciarem sobre isso. Porque a gente fica especulando, né? Claro. Tem multa, não tem multa. Por que foi ontem, não foi hoje essa reunião. Porque se o Sampaoli, hoje, por exemplo, se a partir de hoje ele não precisasse mais pagar multa nenhuma, por que não fez essa reunião hoje em vez de ontem, né? Por que deixou para fazer na véspera de vencer o contrato, ter de pagar multa? Então, está faltando transparência, está faltando transparência, está faltando por parte do Santos e do próprio Jorge Sampaoli a respeito dessa situação contratual. Está aí a nota, né? A nota está aí. Que ele foi demitido, que ele se demitiu. Que ele esquece. E isso é importante porque se ele se demitiu, se o Santos afirma que ele se demitiu, claramente há uma multa. Ele está marcando ali a sua posição oficial, dizendo que o técnico se demitiu, portanto, pediu a rescisão do contrato e, com isso, talvez ele tenha de pagar uma multa. É, vai parar na justiça. Vai parar na justiça, e se não tem dúvida, o Santos diz, até mesmo nessa nota, de que o caso já foi encaminhado ao departamento jurídico. Na tela aqui do Bom Dia, Fox, a gente vai colocar os números do Jorge Sampaoli, muito bem lembrado por você, Flavinho. Ele foi eliminado precocemente na Copa Sul-Americana pelo River do Uruguai, eliminado na Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. Bateu na trave, bateu na trave não, né? Bateu na semifinal no Campeonato Paulista. Atlético Mineiro que ele perdeu na Copa do Brasil. Atlético Mineiro, Paranaense. Perdão, gente, Atlético Mineiro. Pensei Atlético Mineiro e falei Atlético Paranaense. Atlético foi um jogão no Pacaembu. Foi um baita jogo. E no Campeonato Paulista, perde para o Corinthians na Arena do Corinthians, massacra o Corinthians no Pacaembu e perde a vaga nos pênaltes, porque o Cássio também estava daquele jeito, o Cássio de ser, né? Em noite para lá de iluminada no Pacaembu. E ficou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. 65 jogos à frente do Santos, lembrando um amistoso que teve no começo do ano, um amistoso da paz lá com o Corinthians, teve um churrascão, terminou empatado. 35 vitórias, 15 empates, 15 derrotas, gols marcados. Atenção nessa média, uma média interessante. 103 gols marcados, uma média de 1,62 por jogo. gols sofridos, 56 gols sofridos. Tiveram algumas goleadas emblemáticas que ele sofreu. Apanhou do Ituano, do Horizontino, do Horizontino, do Horizontino, Botafogo de Ribeirão Preto e do Palmeiras também. Do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, 4x0 no Pacaembu. Aliás, uma coisa que com certeza gerou atrito entre o São Paulo e a direção do Santos. Você citou aí, perdeu para o Corinthians na semifinal do Paulista, no? Pacaembu. Pacaembu. Foi eliminado pelo Atlético Mineiro no Campeonato da Copa do Brasil, no? Pacaembu. Pacaembu. Levou 4x0 do Palmeiras, no? Pacaembu. É o gênio, é verdade. E ele batia, temos que jogar na vila, temos que jogar na vila o tempo todo. Claro que isso gerou um estresse também, né? A gente já começa a pensar na frente, porque até mesmo agora, né, o Santos já colocou nas redes sociais que o Santos é imenso. O Santos vai seguir com o São Paulo, independentemente de quem passa. A gente passou Pelé pelo Santos. E o Santos seguiu, né? Não seguiu. Claro que sim. O Santos segue, o Santos segue.